Voltamos com Todo Seu e agora eu faço um convite a você. A você que não dispensa um bom chá, pra conhecê-lo ainda melhor. A nossa roteirista e repórter, minha queridinha Carol Mansur, foi à casa de uma sommelier de chás, pra aprender um pouquinho mais sobre essa bebida que envolve ervas, belas louças, muita tradição, enfim, roda! Ele vai bem de manhã, à tarde ou à noite, tem propriedades incríveis e faz parte da cultura de muitos países. Depois de assistir essa matéria até o final, eu duvido que você resista a um bom chá. Hoje eu vim aqui na casa da Mônica, que é um verdadeiro paraíso pra quem gosta dos chás, pra aprender mais sobre eles. Mônica, o que é que caracteriza necessariamente um chá? O chá tem uma planta própria, que é originária da China, que se chama camélia sinensis. Dependendo do processamento das folhas dessa planta, é que nós obtemos os diferentes tipos de chá, das diferentes famílias, o chá branco, o chá verde, o chá preto, tudo proveniente de uma mesma planta. E eu achei muito interessante porque a Mônica é sommelier de chás. Então eu queria entender como que a sua relação começou. Na verdade, eu cresci no Oriente. Cresci em Macau. Júlio? No sul da China. Então isso já vem de algum tempo. Um gosto pessoal. Além da Inglaterra, que a gente sabe que tem o famoso chá da 5, Japão, China, existem outros países que comercializam e têm essa cultura bem aflorada, né, do chá? Sim, um pouco por todo o Oriente se toma chá e se produz chá. Claro que quando falamos em chá, nós pensamos sobretudo nos grandes produtores. Pensamos na China ou os produtores mais tradicionais. China, Japão, a Índia, o Sri Lanka, alguns países da África. Mas enfim, hoje o chá está realmente espalhado por todo lugar. Claro, planta-se chá na Austrália, planta-se chá no Havaí, planta-se chá praticamente em toda a América Latina, inclusive o Brasil. Aqui no Brasil tem uma região, a região de registro. Que é a cidade do chá. Exatamente, que é a cidade do chá. Portanto, é que algumas plantações foram recuperadas depois de muitos anos de abandono e hoje eles estão trabalhando todo o vapor e produzem já um chá de altíssima qualidade. Mas hoje a gente não vai falar dos chás convencionais, como hortelã, cavalinha, aboldo. A gente vai falar sobre chás bem diferentes. Então o que a gente tem aqui para mostrar? Aqui, por exemplo, temos um chá verde do Vietnã, aromatizado naturalmente por contato com a flor do lótus. Uma outra especialidade bem tradicional, no caso da China, um chá preto aromatizado também naturalmente com pétalas de rosa. Você toma chá quantas vezes por dia? Quatro vezes, cinco vezes, ou às vezes durante o dia não deu tempo por outra razão. Então a gente toma de uma forma um pouco mais concentrada, assim, ele toma mais. Agora eu queria que você preparasse, fazendo, claro, o método correto da infusão, né? Para quem está em casa entender, porque a infusão, ela pode contribuir para melhorar ou estragar o chá. Sim, claro, tem que se ter, no preparo do chá, tem que se ter alguns cuidados, não é? Primeiro, utilizar uma água de qualidade, não é água mineral, é uma água filtrada. Uma das regras do preparo do chá também é a proporção correta entre a quantidade de folha e a quantidade de água. Existem vários tempos de infusão, de acordo com o tipo de chá, não é? Várias temperaturas também em que o chá pode ser preparado. Dependendo de um chá verde, normalmente exige uma água menos quente, porque a folha é bastante mais delicada. Os outros tipos de chá aguentam temperaturas mais elevadas e, conhecendo-se, enfim, o tempo correto de infusão, retira-se as folhas do contacto com a água. O que importa é que no fim do tempo correto de infusão, nós temos que separar a folha e a água. Bom, então, enquanto termina a infusão, eu queria que você contasse um pouco sobre esses objetos. São todos provenientes de outros países? Sim, nós aqui temos vários objetos relacionados com o preparo do chá, com várias origens. E esse objeto aqui, o que é? Ah, isso é um agrado para quem aprecia tomar chá com açúcar, muito embora seja aconselhável apreciar o chá ao natural. Mas quem prefere um chá, bem dentro da tradição inglesa, com leite e com açúcar, esse objeto é utilizado para mexer o chá. Esses cristais de açúcar vão derretendo e adoçando a bebida. Ele solta o açúcar através dos cristais. Solta o açúcar, é isso mesmo. Nossa, que coisa maravilhosa, gente. Para quem está em casa e pretende receber alguém, fazer um chazinho, o que a gente não pode esquecer? É evidente que quando nos colocamos no papel de anfitrião, devemos montar uma mesa o mais bonita possível, dentro de uma certa praticidade também. Não queremos utilizar utensílios e equipamentos complicados demais, que possam até constranger de alguma forma os convidados. Vamos colocar um bonito arranjo de flores, vamos oferecer o nosso melhor chá, o nosso melhor bolo, a nossa melhor comida, enfim, colocar um pouco de carinho e de amor nesse tipo de recepção. Acho que, enfim, é uma regra de bom senso. Amor por receber, né? Isso. E agora a gente já pode provar? Agora sim. A gente pode brindar quando a gente está tomando chá? Deve. Deve? Então, saúde! Saúde! Nossa, gente! Delícia! Rony! Eu espero que tudo isso tenha servido de inspiração para você tomar um chazinho na sua casa. E, Mônica, amanhã eu vou voltar para tomar um chá com você. Será um prazer. Obrigada. Hum! Olha eu aqui tomando meu chazinho. Eu não resisti, Carol. Quero mandar um beijo para a Mônica, que tanto nos ensinou. E um beijo especial para você, minha queridinha repórter Carol Mansur, que nos mostrou mais desse universo tão interessante e cheio de história, né? É verdade. Eu amei. O interessante mesmo, né, que fala do chá do chá dos inglês, mas quem que introduziu o chá na Europa? Os portugueses! É, que eu via dos caminhos, os caminhos das Índias, ia trazendo todas essas especiarias belíssimas, maravilhosas. Os portugueses? É. Nunca podia imaginar uma coisa dessas. Você sabe tudo, Concheta. É, não vou falar que também é cultura, mas... Saúde! Ha, 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 ha Legenda Adriana Zanotto